Olá, gente! Nem sei como começar o vídeo, mas eu vou tentar. Nos últimos tempos, talvez também começou com a crise na Europa, ou na crise mundial, mas a gente se sente assim um pouco perdido. É que todos os valores que a gente tinha antigamente, os ídolos que a gente tinha antigamente, tudo isso está acabando. E para mim, assim, a gente tinha ídolos de futebol, que nem vocês tinham, ó, tem o Pelé, a gente tinha, ó, tem o Franz Beckenbauer, tinha o Uli Hoeneß, o manager do clube de futebol de Munique, que foi um tempo atrás preso, condenado, porque é, negou o imposto, né? E agora, desde ano passado, em novembro, o nosso, como ele sempre foi chamado, imperador do futebol, o Franz Beckenbauer, ele também tem um processo, a Suiza abriu um processo contra ele, e depois tem o Volkswagen, que fez a sujeira com as emissões dos carros, outros, tá? Também fez jogo sujo, aí tem, o que mais eu anotei aqui, deixa ver? Isso, aí tem o famoso aeroporto de Berlim, que na verdade era já para ser inaugurado em 2007, e ainda não foi inaugurado, estamos falando que vai ser inaugurado só 2018, mas ninguém garante, e tem outra coisa, meio bastante movimento aqui, gente, eu vou adiante, tem outra coisa, é a nossa Deutsche Bank, que é um dos bancos maiores do mundo, que está quase falindo, e vai quebrar pelo jeito, e a Deutsche Bank é o maior, é o maior banco da Alemanha, e o segundo maior banco é a Commerzbank, aqui dentro da Alemanha também, tem bastante dificuldades, e isso tudo é um jogo de sujeira que eles fazem, e isso tudo deixa a gente, como povo alemão, deixa meio triste, né? Mas é gente, tudo isso que eu falei, deixa a gente triste, não tem mais nada a ver com os valores que nós temos, que nós estamos sentindo, os alemães no caso, e outra coisa que agora também eu acho um escândalo, que a indústria baia, está comprando a indústria americana Monsanto, e está se tornando com isso, um dos maiores produtores de sementes e de água tóxicos, e quem conhece um pouco da história da indústria Monsanto, sabe que eles mexem muito com a... Puh, agora me falta a palavra... Puh, agora me falta a palavra... Hum... Hum... Com os gênios? Não, não sei... Mas quem sabe, sabe do que que eu tô falando? E eu, na verdade, é uma indústria muito suja, muito suja, quero dizer que vai mexer muito com a nossa liberdade em plantar, pegar sementes de onde a gente quer. Eles estão querendo tomar conta disso tudo, infelizmente em português me faltam as palavras, mas eu espero que vocês vão entender, vão saber do que que eu tô falando. Pois é, e com isso, com essa compra, essa indústria alemã, baia, tá se sujando muito, quer dizer, o nome deles, sabe? Porque, lógico, essas grandes indústrias sempre procuram melhorar, melhorar, fazer mais dinheiro, mas eu acho que a gente pode negar impostos também, lógico. Todo mundo faz negocinho ali e ali, mas chega uma hora que eu acredito e que a gente tem dinheiro que chega e que a gente, uma hora, a gente tem que pensar um pouco na sociedade e não só sempre em si mesmo. Certo? Não sei, eu já tenho milhões e milhões. Porra, por que que eu vou ainda quebrar mais gente, aumentar o meu poder, em vez de dividir e deixar espaço pros outros? Então, isso que tá acontecendo ultimamente aqui na Alemanha, não tem mais nada a ver com o povo alemão, certo? Essas sujeiras que eles estão fazendo, não tem mais nada a ver, gente. E a gente se sente enganado, traído e... É, sem palavras, na verdade. Um escândalo atrás do outro e a nossa política sem tomar iniciativa e a gente se sente... Como é que eu vou dizer? Traído, né? Por todos os lados. Se isso continuar assim, a Alemanha que era uma estrela assim, alta, que pôs muitos...